Não sou só eu, tem várias pessoas que trabalham com o Steel Frame no mercado, não sei se você já viu, mas tem. O que não falta são montadores, são projetistas, são construtores de Steel Frame, tem muito. Agora, você quer saber o dia que eu descobri o segredo do Steel Frame? Que eu vou te falar. Eu já fazia, mas eu não vou te aparar pra me tocar, mas eu vou abrir o seu olho. Que isso fez toda a diferença na minha vida. Não é sobre Steel Frame, é sobre a sua entrega, é sobre a sua diferenciação, é sobre produtividade. É sobre entrega. Agora, se você não sabe do que eu tô falando, se você não sabe quem sou eu, meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso. E eu tô aqui pra te falar o segredo. A coisa que ninguém fala sobre Steel Frame é que você tem que se abrir. Então fica ligado. Outra coisa que você pode ficar ligado também, aqui embaixo desse vídeo, no primeiro comentário, você vai encontrar o meu blog, que tem vários artigos, muita informação. Você vai também encontrar informação sobre os meus cursos, tanto online quanto presencial, e você não vai dar bobeira. Clica. Clica porque você tá vendo esse vídeo gratuito. Agora, imagina você comigo direto, meu amigo. O aprendizado é muito maior, é muito mais segredo que eu vou estar te mostrando. E é o seguinte, Steel Frame é um sistema maravilhoso? É. Mas ele é maravilhoso porque ele é de aço? Ele é maravilhoso... Por que que ele é maravilhoso? Por que que ele tá conquistando o mercado? Por que que ele tá crescendo? E por que que você tem que buscar uma maneira de trabalhar com ele e se diferenciar? É o seguinte, o Steel Frame só por Steel Frame, beleza? É um sistema, qualquer um constrói. Agora, qual o segredo pra você se diferenciar no mercado? Pra você bombar? Pra você ter resultado? Não é sobre o Steel Frame. É você trabalhar em cima de produtividade, em cima de velocidade. Eu, ao longo de toda a minha vida, a característica que eu mais gostei desse sistema foi velocidade. Então eu sempre bati nos clientes, velocidade, 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 velocidade. Ninguém aguenta uma obra que dura anos. Ninguém aguenta aquela obra que, porra, começa, para, começa, para. Ninguém aguenta aquela obra que fica uma cabeçada de gente. As pessoas não gostam disso. As pessoas já começaram a entender já há algum tempo sobre eficiência, sobre gestão, sobre velocidade. Elas já começaram a entender. As pessoas já começaram a entender que tempo é dinheiro. E isso é fundamental. Esse foi o segredo que caiu a ficha pra mim e que eu já fazia. Eu juro pra você, eu já fazia essa ficha. E eu nunca tinha entendido por que que era bom. Por que que eu sempre fechei mais obra que o restante das pessoas? Por que que eu sempre conquistei os clientes melhores do que o restante do povo? Eu não entendi. Hoje eu entendo. Eu pegava num problema sem saber. E eu resolvi aquele problema. Ninguém quer aquela obra que dura anos. Tenha isso na cabeça. Todo mundo quer uma obra, todo mundo quer uma solução veloz. Ainda mais quando a gente trabalha construção. Construção, obra, projeto, é sonho. Pessoas pensam naquilo. Pessoas têm expectativa daquilo. Pessoas acreditam naquilo. As pessoas sonham com aquele espaço, como é que vai usar. Eles têm uma expectativa, às vezes, quando a gente tá falando de algo comercial, daquela construção gerar um retorno financeiro pra elas. Então é muito importante. As pessoas querem um sonho rápido. Senão não é existir tudo que a gente tem por aí. Senão a gente tá trabalhando cada vez com carros mais rápidos, com aviões, etc. Não existe essas coisas. Então foca. Pega o segredo. Foca na velocidade. Foca na agilidade. Foca na entregabilidade. No que você tá vendendo. Esse foi meu segredo pra vender mais materiais. Mais construções, mais projetos. E o seu? Qual é? É esse também? E você tá tendo esse resultado ou não? Foi só você. Conta aqui pra mim nos comentários. Deixa eu entender o que você acha disso. Agora não esquece. Existem maneiras e técnicas de você trabalhar com mais velocidade. Existem maneiras e técnicas de você trabalhar com mais agilidade, mais otimização, mais eficiência. E tudo isso faz diferença. Existe uma regra certa que tem que ser seguida? Um book, um beabá? Um manual? Não. Existe o que você coloca em prática e funciona pra você. Eu mesma aprendi diversas técnicas, diversas maneiras de se construir ao redor do mundo todo. Visitam diversos países, diversos construtores, pessoas que trabalham efetivamente. Eu sempre busquei. Não foi aquele cara que dava o cursinho. Foi aquele cara que dava o curso, mas ensinava. Eu tô aquele cara que nem dava curso, mas eu bati na porta dele e me oferecia pra trabalho de graça só pra aprender. Quantas vezes eu já fiz isso? Nossa, eu fiz muita. E você pode fazer também. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você ter foco, buscar eficiência e trazer depois isso. Você sempre trouxe pro Brasil e implementei. Teve coisa que deu certo? Teve coisa que não deu certo, não. Já fiz umas cagadas aí, faz parte. O importante também é não deixar cagada pra trás, viu? Fez cagada, volto com o certo. Todo mundo erra, mas não vale deixar merda pra trás. Então, foca na agilidade, foca na produtividade e busca meios de trazer isso. Essa foi a sempre grande diferenciação que eu tive no Steel Frame. E o Steel Frame por Steel Frame só existe um monte que a gente constrói. E gente que constrói muito rápido. Fica a dica, então. Fica pra você. Grande beijo. Continua aqui comigo. Deixa aquele dedinho. Compartilha esse vídeo também com os coleguinhas. Vamos crescer o nosso mercado. Vamos deixar o Steel Frame dar aquele boom maravilhoso que a gente tem. Fechou? Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.